Nem tudo é só glória, viu pessoal? A gente também tem nossos obstáculos para sair para gravar vídeo. A abraçadeira que segura o escapamento do carro. Agora a gente está improvisando aqui no meio da estrada. Achei esse pau ali, tem um arame nisso aqui, fino, mas não é arame de cerca não, viu pessoal? É um paladarame que está agudado de um pau no chão ali. Vou tirar para amarrar o escapamento até chegar na cidade. Aqui a gente está a quantos quilômetros da cidade? Uns 35. 35 quilômetros da cidade da gente. Só precisa desse arame aqui, para amarrar os escapamentos lá de baixo, que pegou a abraçadeira, pegou na pedra. Não, já vou usar. É soro caseiro já. Ai Deus. Laranja. Ai, sabe que não? Ai, mas não. De laranja não tem nada. De laranja não tem nada. Óbico, óbico. Bebê! Olha, Jeremias. Pega ele aí, ó. Pega ele para lá. Tira o pau fora aí. Coloca essa aqui, ó. Abaixa para a tomada aí. Assim ó, fazendo para poder fazer o macaco. Pega ele, Jeremias. Vou... Deixa no ponto aqui. Cabe ele. Pode amarrar daí mesmo, Jeremias. O YouTube agora virou mecânico também, né? E aí, pessoal, isso aqui, ó, tá vendo? Quebrou a baçadeira ali, ó. Que fica lá em cima. Estou colocando a rama ali, ó. Pra segurar ela, pra poder suspender o escapamento. Senão, pra não ficar batendo no chão. Pronto, pessoal, lá. Consegui suspender. Agora, embora. Consegui viagem. Todo mundo aqui tomando um pouco de sol, mas já terminou. Só também tá frio. Fogoado, Santa Luzia, gente. Chegando em Taitei. E agora, o rio tá pra onde? Vamos perguntar aqui. Queira a balsa? Queira a balsa. Eu nunca tinha visto falar disso, não. Tô vendo, não. Aqui? Aqui é Santa Luzia. Aqui, próximo da balsa. É. E agora, o rio tá batendo aqui. É. Ela vai até do outro lado lá, ó. É. Olha lá, Taitei, lá. A descarga batendo. Aqui, lá é o rio. É o rio que a gente tem. E aí, os pão vão pra Taitei, né? Uhum. Tá bom. Tá bom. Oi. Oi. Tá bem cheio, viu? Bastante água Taitê tá ali, ó, do outro lado Tem um carro aqui, outro lado de lá Eu quero subir, só que tô com medo de perder a passada É, aqui, ó Bastante água É Vai ter Vai ter Vai ter Aí Aí, olha aí 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 Obrigado.